Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre o aumento do imposto sobre combustível que vem agora no dia 1º de julho, mais aumento de combustível. O governo Lula está querendo fazer um truquezinho. Por quê? Porque o petróleo está baixando de preço? Aí o que ele vai fazer? Ele vai baixar o petróleo de preço e vai subir o imposto. De forma que para a maior parte das pessoas vai parecer que não mudou nada o preço. Só que qual é o problema disso? Vamos entender. Essa notícia foi sugerida por servidor público libertário, duas picanhas numa moto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Isso aqui é uma outra filha da putagem do governo Lula. Eles vão elevar agora os tributos federais sobre combustíveis no dia 1º de junho. Já vai voltar para o mesmo valor que era originalmente. Lembra quando eles voltaram com o valor? Vai falar, não, mas não vai voltar tudo. Vamos voltar só uma parte, coisa e tal. Agora vão voltar o resto todo do imposto federal sem reduzir os outros impostos que eles tinham aumentado para dizer que ia aumentar só um pouquinho o imposto sobre combustível. E agora... Mas por que eles estão fazendo isso? Estão fazendo isso por quê? Porque o petróleo está caindo de preço no mercado mundial. Aí agora a Petrobras vai baixar a gasolina e vai aumentar o imposto. Aí você fala assim, pô, menos mal, né? Pelo menos você nem vai sentir. O preço da gasolina vai ficar o mesmo. Só que qual que é a merda dessa? Que o preço da gasolina poderia cair agora. Poderia estar diminuindo no dia 1º de julho. Mas não vai diminuir o preço da gasolina porque, afinal, o Lula tem que arrecadar dinheiro para manter a esbanja, né? Tem que comprar mesa de 175 mil reais, tem que viajar para Paris e ficar em suíte de 700 milhões de reais e coisa e tal. Tem que gastar dinheiro com essa coisa toda. Olha a quantidade de petista que precisa de emprego por aí. Tem que dar dinheiro para esse pessoal. Aí o que vai manter? Vai manter o valor da gasolina quando ele poderia cair agora. E lembra, e quando subir a gasolina, ele não vai baixar o imposto não, meu amigo. Quando subir a gasolina, pô, subiu. Minha vida é dura, subiu a gasolina, pronto. Aí paga mais agora. Ou seja, o que ele poderia agora deixar o imposto no mesmo, a gasolina cair de preço agora, ele não vai fazer isso. Vai aumentar o imposto para equilibrar a coisa. E quando a gasolina subir depois, você se ferrou de novo. Se ferra agora, se ferra de novo. Mas é a lógica desse governo, né? O governo Lula, a gente sabe, ele está aqui para arrecadar dinheiro mesmo. Ele quer tirar dinheiro seu para torrar com os amiguinhos dele lá, com os corruptos dele lá, pagar propina para todo mundo, mandar dinheiro para a Argentina, que está falida, mandar dinheiro para a Venezuela. E pronto, você que tem que pagar, que tem que abastecer o seu carro, que se ferra. Aqui, o aumento do pisco-fim será de 0,22 por litro nos dois combustíveis. Ou seja, isso... Aqui, já tinha aumentado 0,21 na semana de 4 a 10 de junho, por conta do ICMS. E em fevereiro, já tinha aumentado a alta de tributo de 0,47 e coisa e tal. E aqui, quando eles aumentaram o imposto lá no início de fevereiro, havia uma reoneração parcial para compensar esse aumento dos dois tributos. Foi instituído o imposto sobre exportação de óleo cru com validade de quatro meses. E aí, ou seja, agora que acabou esse imposto, eles querem aumentar de novo a coisa. E aqui, eles estão dizendo que a Petrobras deve abaixar o combustível no dia 1º de julho, e aí não vai ter problema nenhum. Mas, de novo, não vai ter problema nenhum por quê? Era para baixar o preço do combustível, era para baixar o preço da gasolina, né? Ah, mas não, não vai, porque vai aumentar o imposto. Ou seja, vai ficar o mesmo valor para você. Você se fudeu de novo. E, de novo, vai abaixar agora o preço da gasolina. Você sabe, o preço do petróleo no mercado internacional, ele sobe e desce. Então, amanhã vai sumir de novo. E no que subir de novo, o que eles vão fazer? É lógico que vão aumentar o preço. Eles não têm alternativa, né? Ou seja, é mais um absurdo disso aí. O governo que poderia arrecadar menos, poderia diminuir o imposto para você pagar menos no combustível. Ah, não. Com o Lula não tem essa. O Lula tem que ser governo grande, gastar dinheiro à vontade, dar dinheiro para muita gente. Esse pessoal... Aquele negócio, né? A ideia que eles vendem para as pessoas é que o governo consegue gastar dinheiro bem. O governo investindo vai fazer coisas bacanas e coisa e tal. Mas não. É o contrário. Pode ver como é que são todos os regimes comunistas centralizados. O governo gastando dinheiro é pior do que a iniciativa privada. Deixa esse dinheiro na mão da iniciativa privada que ele vai acabar seguindo para um caminho melhor, um caminho que as pessoas estão precisando mais, ao invés de fazer essas obras malucas aí. Mas a gente sabe que o governo fala que ele investe melhor, não porque ele acha isso mesmo. Ele sabe que ele é uma porcaria na hora de investir. É porque aí o dinheiro está na mão deles, né? Aí eles gastam o que eles acham melhor, né? Com propina, com corrupção, com mesa para o Palácio do Planalto, com viagem para Paris, com as coisas que eles têm interesse de gastar, né? No final das contas é isso. E você aí só se fode junto comigo também. Todos nós aqui, nós só nos fudemos com isso, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.